Tem uma lei lei por via da shopping? Com certeza vai ser. Hey, bom dia. Hoje, a parte da manhã, eu vou ficar só fazendo o trabalho, porque eu tenho uma monografia pra entregar na quarta-feira, que eu ainda não consegui finalizar. Ainda faltam vários textos pra eu ler e escrever minhas considerações, então acho que eu vou fazer isso toda a parte da manhã, e eu espero muito quando estiver dando o meio de e-mail eu ter finalizado. Eu não acredito que isso vai acontecer, mas esse é o plano inicial. Esqueci de gravar, mas eu saí pra comprar cílios, porque eu não sei ainda o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer, nem nada. Mas eu acho que eu tenho uma ideia na minha cabeça, e aí eu precisava comprar cílios postiços, então eu fui comprar. E agora eu vou tomar um banho e comecei a me arrumar, porque já são quatro horas da tarde, eu queria sair às cinco, porque a exposição começa às seis. E sobre o trabalho, eu não consegui finalizar, finalizar, tipo, tudo tá ali escrito, eu já li tudo o que eu precisava, só que eu ainda tenho que organizar algumas coisas que não estão muito bem enganchadas, e fazer a conclusão. Então isso vai ficar pra amanhã, e é isso. Quero dar uma de Lele Burnier hoje, e vou montar com vocês o lookinho da exposição. Uma Lele Burnier da Shopping, com certeza vai ser, mas enfim, vamos lá. Eu quero muito usar essa blusa aqui, que é a blusa mais estranha que eu tenho em casa, então eu vou montar alguma coisa a partir dela. Eu tenho ou uma calça jeans, assim, mais normal, e aí vai ser um look casual, ou eu tenho uma calça, que é tipo uma calça de alfaiataria aqui em casa, pretinha básica. Com certeza eu vou na pretinha básica, porque chique, né? Vou fechar essa agora aqui, porque ele tá me deixando escura. Tem um laço aqui, só que eu sou um lixo dando laço, e eu não tô conseguindo... Acho que isso é o melhor que eu consigo. Pros pés, eu tenho duas opções de tênis, porque eu não gosto de usar sal. Então eu tenho essa vermelha, ou essa daqui amarela. Por mais que eu laço muito desse daqui, eu acho que o vermelho vai ficar melhor. Por brinco, eu tenho duas opções. Essa aqui, que é tipo uma redondinha, que combina com as bolinhas da blusa. Ou este aqui, que eu também acho super estiloso, que é vermelho, mas ele é um quadradão. Então, eu sou péssima com isso. Pensei em colocar este colar, mas eu não sei. Acho que não tem nenhum colar, assim, desse daqui. E eu acho que eu vou com essa bolsa aqui. Talvez regular ela pra eu ficar um pouquinho mais pra cima. Mas é isso. Arrumadíssima, bora pra exposição. Eles têm desenhos, né? Eu não vi o cachorro com a sarinha, depois que ele fica. Eu não vi o cachorro com a sarinha. Eu sempre tive medo da mudança com o que você faz ali. Acho que depois de transicionar, fica rico. Eu não vi o cachorro com o cachorro com o cachorro com o cachorro com o cachorro. É melhor. Sim. Estava indo dormir, mas lembrei que eu não finalizei o dia. Eu não gravei mais, mas depois eu saí com meus amigos A gente foi comemorar numa pizzaria E foi muito legal o dia Foi melhor do que eu esperava, na verdade Eu nunca tinha participado de nenhuma exposição Então essa foi a minha primeira E é muito gostoso você poder ver Seu quadro ali pendurado Outras pessoas olhando Poder ver as obras de outras pessoas Ver todo mundo que faz seu curso Ali expondo coisas As famílias, os amigos, os desconhecidos Que passam por lá e entram É muito legal O dia de hoje foi muito legal Bom dia Estou atrasada Esse é o som do atraso Essa figura foi Aparecer aqui no retrato Traz resistência física Como se ela tivesse Como se o retrato tivesse o poder De presentificar a pessoa De buscar nas características físicas Quase que eu saio Sem mochila hoje Daqui Eu perdi o meu celular Eu esqueci na verdade Ele dentro da sala de aula Quando eu saí E aí eu fui buscar Só que nem se eu deixei a mochila no chão Porque eu estava revirando ela Estou sem mochila hoje Estou sem mochila hoje Eu sou um Eu sou um Doce Como se eu Tchau. 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 Estou a errar? Tchau. 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 Bom dia. Sexta-feira, último dia de aula. Chegou. Já estou prontinha para ir. Só falta, na verdade, pegar os desenhos que eu vou levar a mostrar na aula. E eu vou fazer isso com vocês. Minha mesa está um caos por conta de ontem, mas ignore. Tchau. Tchau. Sim, agora a gente só vai se ver daqui a três semanas. Tchau. 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 Finalmente trouxe todos os quadrinhos que eu pintei para casa. Todos não. Porque são os que eu não gostei, na verdade, que eu trouxe para casa. Porque os que eu gostei estão expostos no EDA. Mas eu vou mostrar para vocês os que eu trouxe de volta. Esse aqui foi o primeiro que eu pintei na sala, assim, em três horas. Tanto que eu não consegui acabar. Tipo, tem várias partes bem inacabadas. Tipo, hoje eu não cheguei nem a passar uma tinta. Fiz uma de mão. E aí acabou. E é isso. Porque esse daqui foi, de fato, a primeira vez que eu pintei, assim, com tinta óleo, tirando o trem que eu fiz aqui em casa. Foi a primeira vez que eu soube que tinha que misturar terebentina, óleo, enfim. Esse daqui foi a primeira vez que eu pintei uma pessoa, assim, na minha frente. Para mim ele ficou horrível. Eu odeio muito esse quadro. Parece que é um velhinho na ponta de uma montanha, esperando a luz, assim, esperando a morte. Enfim, eu fiquei muito triste que o cara ficou de costas para mim. Mas eu já estava com cavalete, então não tinha o que fazer. Aí, na semana seguinte, não satisfeita. A modelo também ficou de costas. Eu mudei de lugar e aí a modelo continuou de costas, assim. Fiquei muito chateada. Esse daqui eu já gostei um pouco mais, porque eu trouxe mais coisas para o fundo. Mas, mesmo assim, eu não curto mais ele. Esses dois aqui são tristes. Aí, esse aqui é um que eu gosto, assim, que ele não foi para exposição, porque não tinha dado tempo de secar a tinta. Mas, curti bastante. Foi a primeira vez que os dois posaram juntos. Só que ele ficou muito atrás dela, então ele basicamente não aparece. Mas, essa pintura aqui eu curti bastante. Eu gosto muito de olhar para eles e ver, tipo, a evolução que aconteceu. No começo, eu misturava muitas tintas na tela e aí ficava esse aspecto mais cinza, que não era a minha intenção. E aí, depois eu fui entendendo como colocar coisas com cores, como deixar o corpo um pouco mais vibrante. Menos cinza mesmo. E aí, eu acho que eu comecei a gostar bastante. Então, mesmo esse daqui que eu não curti muito, ele está muito melhor. Fora que só o fato de eu conseguir pintar tudo isso daqui em três horas já é inacreditável. Porque no começo do semestre eu não conseguia nem fazer um esboço em três horas. E é isso, gente. Se eu puder falar, assim, o que eu mais aprendi no semestre é que você precisa desenhar para se desenvolver. Parece um clichê? Parece. Mas é que muita gente não acredita nisso e muita gente não segue esse conselho, sabe? Só chega e quer desenhar naquele momento e aí, se não dá certo, desiste ou vai, sei lá, para a mesa de luz. E assim, se você insistir, vai dar certo. No começo do semestre eu não entendia nada de proporção humana. É uma coisa que eu percebi que ao longo do semestre eu fui melhorando muito, muito mesmo. Esses foram três horas porque era direto na tinta. Tinha mais coisa para preencher. Mas você pode começar com esboços, assim. E eu acho que tudo isso agregou bem e foi uma experiência bem divertida. E tenho que terminar a resenha que eu tenho que entregar hoje. e aí sim podemos dizer... Tchau! 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 Tchau!